Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste Estou neste momento aqui na Distrito Industrial 1 Que fica entre a rua Ricardo Fracassi, né? Com a rua Henrique Viesel Tá aí, algumas ruas aqui da área do Distrito Industrial está desta forma aqui, ó Queijo Suíço, né? E às vezes os veículos têm que desviar dos buracos Esse é um dos pequenos buracos que eu estou encontrando aqui Mas tem muito mais, né? E aí? Tem projeto pra isso daí? Você tem opção Ou você sai do buraco e bate numa árvore Ou você passa em cima do buraco, né? E olha, em pouco segundo aqui já passou três veículos, né? E não é só isso também Às vezes a prefeitura tem que fazer a manutenção de limpeza dos bueiros Olha como está a situação desse bueiro É um processo natural As folhas caem, né? E precisa às vezes ser recolhido, né? E aí? Outra sugestão de pauta aí pra prefeitura, né? Como a gente sempre tá fazendo live E as pessoas falam Olha, você faz live, mas não dá solução Bom O portal SB Notístra mostra o problema Agora depende De quem vai ver e querer solucionar esse problema, né? E não precisou de protocolo E nem sancionar vereadores pra poder fazer isso Posso fazer o serviço Então fica aqui o registro pelo portal SB Notícias E Rádio Brasil Estou na rua Ricardo Fracassi Esse é um dos buracos Aqui você tem um, dois, três, quatro, cinco Né? E por aí vai, gente Esse é só um espaço aqui Né? Será que temos verba para isso? E o portal SB Notícias vai alertando Ajudando a prefeitura Esse é o intuito Né? Ó Haja mola, né? E não fica o registro pelo portal SB Notícias Rádio Brasil Com você, Cláudio Mariano Para o Jornalismo da Brasil Rádio Brasil